E grande parte dos profissionais da cidade está preocupada. É que em 2023, só nos seis primeiros meses, o número de ocorrências de acidentes de trabalho passou dos 50 registros. Cerca de 90% a mais, numa comparação com o ano passado inteiro. Diálogo. Em todo o mundo, essa conduta poderia resolver problemas. Mas que isso pode também evitá-los. Eu pedi que todos aqui são treinados, capacitados, conhecem o equipamento. Mas na correria do dia, a gente deixa fazer aquela pera inspeção. É muito importante para nos prevenir. O acidente é algo inesperado, mas quando acontece, ele pode ser fatal. Esta conversa é um diálogo diário de segurança. O objetivo é instruir profissionais industriais sobre os riscos das atividades e como se portar diante de cada dificuldade. A demonstração é voltada à conscientização dos trabalhadores. A campanha é uma ação para celebrar o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado em 27 de julho. E foi realizada por órgãos públicos de governador Valadares. A importância é conscientizar tanto as empresas quanto os trabalhadores que utilizam esses equipamentos, que são as serras elétricas, serras manuais, serras de bancada. Então é conscientizar para as medidas de prevenção desses acidentes, que são acidentes que ocasionam lesões importantes, afastamentos e prejuízos, tanto para a empresa, para o trabalhador, quanto também para o sistema de saúde. Durante as ações, os trabalhadores receberam conhecimento sobre como atuar com a lixadeira. A máquina está entre os principais agentes causadores de notificações e subnotificações de acidentes na maior cidade da região leste de Minas. 50% dos registros são de lesões nas mãos e a ferramenta exige cuidados especiais ao manuseá-la. Esse procedimento a gente define se você for utilizar, porque essa máquina pode ser tanto para lixar, esmerilhar, ou para corte. No caso aqui, nós vamos esmerilhar. Então, quando for esmerilhar, tem que colocar a coifa de mora para proteger ele. Quando for disso de corte, ele pode selecionar a melhor posição, tanto que ela tem essas duas vertentes justamente para isso. E algumas delas, inclusive, tem uma outra vertente, que é com sininho, que é justamente para você fazer esse movimento, que não é o caso dessa. No ano passado, 119 acidentes de trabalho envolvendo equipamentos como serras e máquinas aconteceram em Governador Valadares. Nos seis primeiros meses deste ano, já são 60. Os números indicam que as ocorrências não devem diminuir. Os homens são a maioria das vítimas, ocupando cerca de 95% dos dados. O conhecido jeitinho brasileiro, aliado ao improviso, é o principal vilão dessa história, dizem os especialistas. Hoje, infelizmente, o comportamental está muito presente nas atividades que são desenvolvidas. O improviso é aquela confiança de achar que a atividade vai ser feita muito rápida e que não requer cuidados, que não requer as proteções que a máquina pré-estabelece. Então, o desafio é esse, é reforçar, é evitar os improvisos. E esse reforço é feito através de treinamento, através de procedimentos, através de acompanhamentos de segurança no dia a dia, no local de trabalho, que tudo isso resguarda a vida, que é o bem maior do trabalhador. Além dos acidentes com as serras elétricas, os últimos flagrantes de pneus que estouraram enquanto o borracheiro fazia a calibragem, chamaram a atenção de quem planejou a ação de hoje. Neste episódio, o que aconteceu aqui em Governador Valadares, dois homens perderam a vida na explosão. O Luarley trabalha na área há três anos, sendo que há um, ele está na empresa que sediou o evento. O borracheiro relata os desafios da profissão e qual comportamento adotou para se proteger de possíveis tragédias. Quando você vai trabalhar em um lugar, o terreno não é plano, você vai ter que levantar o caminhão, corre o risco do macaco, fica a polícia, está de baixo, você machuca, entendeu? E para você fazer um serviço adequado, sem correr risco, sempre com o EPI, usar uma luva para não cortar a mão, tomar cuidado, usar um protetor auditivo, e assim vai, para evitar machucar, evitar acidentes de trabalho.